Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje, eu vim apresentar pra vocês uma das finalistas e ganhadoras do concurso, do primeiro concurso Bebendo Bona do Brasil! Gente, esse concurso realmente foi um divisor de águas na vida de muita gente. E foi muito emocionante pra mim ver várias artistas pintando, tendo o mesmo kit, com um olhar diferente. Gente, a gente ficou encantada com o trabalho realizado por uma artesã maravilhosa, que eu vou contar um pouquinho da história dela. O nome dela é Evelize Pinheiro. Então, a Evelize, eu não a conhecia, né? Ela surgiu, ela caiu de paraquedas, assim, no concurso. E como eu fico olhando, nossa, quando eu vi as fotos do bebê dela, eu já fiquei encantada. Eu falei, gente, esse concurso vai se superar mesmo, porque eu tô vendo que cada trabalho é tão lindo. E olha só como ficou... Eu não vou nem falar mais nada. Depois eu volto pra falar pra vocês. Primeiro eu vou mostrar a lindeza que a Evelize trouxe pra gente e que foi merecedora do primeiro lugar do Kit Pink. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Evelize, sou aqui de Londrina, no Paraná. Vim contar um pouquinho da trajetória minha na Arte Reborn, né? Pra vocês conhecerem um pouquinho. Eu vim começar a fazer a arte em 2010, quando, por uma brincadeira, fiz um bebezinho pra uma vitrine de uma loja infantil. E ali, assim, me descobri, gostei muito de fazer, sempre gostei de arte, né? Fiz arquitetura. Então, a partir daí, fui buscando mais sobre a arte, pesquisando mais. Uma das pessoas que eu encontrava na internet era a Região dos Anjos, desde aquela época. E participar desse concurso, então, foi um desafio pra mim. Em meio a uma pandemia, né? Com os filhos pequenos em casa, mas foi muito gostoso, porque eu gosto da arte. Eu desafio quem não conhece da arte a conhecer mais, né? Procurar as pessoas responsáveis, que dão cursos, né? Pra quem gosta, é muito bom mesmo. E é isso, pessoal. Quis contar pra vocês um pouquinho de como começou, né? Muitos me conhecem e não sabem da minha história com a arte, Mas é algo que eu gosto, que eu faço no meu tempo livre. E é isso. Um grande beijo e até mais. Muitos me conhecem. Muitos me conhecem. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Maravilhoso trabalho, lindíssimo. Eu fiquei, assim, babando nos detalhes. Babando, assim, muita riqueza em detalhes com as veinhas. Aquele coradinho, vermelhinho. Igualzinho. Obrigada. Nasceu exatamente muito vermelhinha, assim, que ela nasceu, né? Que coisa linda. Linda. A primeira vez que eu fiz foi quando... Na verdade, começou na loja infantil da minha mãe e da minha irmã. Elas queriam uma maniquinha, assim, mais real, né? E isso há 11 anos atrás. E aí a minha mãe sempre viu o meu lado artístico. Ela sempre gostou muito, assim, né? De tudo que eu fazia com a arte. Eu fazia arquitetura na época. E aí, então, ela... Minha mãe foi, que viu, sabia de bebê reborn, né? E me mostrou. E eu lembro que tinha um curso por CD, assim, bem simples. Que vinha pra casa em CD. Me explicando, assim, a forma básica de fazer, né? E vinha já ali um kit, né? Então, minha mãe... Que me patrocinou. É americano? Não. Era alguém de Nordeste que fazia. Lá do Nordeste, lembro que eu liguei pra saber as informações, né? E aí me enviaram esse CD. Era, assim, bem básico, sabe, Rejane? Eu, a partir dali, eu fui procurar no YouTube mais informações. Mas aí não tinha nada, né? Porque naquela época eu não tinha quase informação sobre essa arte. E aí eu fui pesquisar, assim, conforme eu achava. Eu achava muito a Larissa Versolato. Eu achava, naquela época, você. Eram as duas que eu via mais, assim, que passavam informações, né? Era você e ela que estavam no YouTube naquela época. Mesmo assim, era muito difícil ainda acessar materiais. E, então, como eu tinha de formação arquitetura, eu trabalhava, né? Numa empresa na época, aqui em Londrina. E, então, era, assim, como hobby. Mas a primeira bebezinha que eu fiz, então, a gente colocou na vitrine, que foi essa do curso que eu fiz, né? A gente colocou na vitrine. E era pra ficar na vitrine. Só que o pessoal daí começou a elogiar. Queria saber, né? Quem que tinha feito e como que fazia pra adquirir aquele bebê. Minha mãe até falava. Não, a gente... É da manequim, né? Da loja. Aconteceu que a gente teve que vender. Porque muitas pessoas perguntavam. A gente acabou vendendo pra uma pessoa. E aí eu fiz outro. E da mesmo fornecedor, que eu... Acho que foi material reborn que eu comprei daí. E aí veio mais. O mesmo kit. Então, e aí? O que que você tem pra me dizer disso, gente? Cada detalhe. Essas bochechinhas coradas, vermelhinhas. E, olha, foi encantadora. E foi o único bebê que realmente todas as juradas gostaram. Todas. As três juradas. Que foi a Cia Fortuna, a Monique Urbanjo e a Sueli Gonzalez. Foram uma das juradas. E todas as três botou ela como primeiro lugar. Então, isso eu fiquei muito feliz. Que além delas, também teve o Júri Popular. Que também a escolheu como primeiro lugar. Dos ganhadores. Estão tendo, né? Uma live dos ganhadores do concurso. E de vez em quando eu vou chamar uns participantes também. Que não ganharam. Mas que estão com um trabalho lindo. Que vale a pena você conhecer um pouco a história deles. Vale a pena você ver como foi feito. Então, isso tudo vai ser lá no Instagram. Eu vou botar aqui o meu arroba. Arroba Regenados Anjos. Riborne Dolls. Então, vai lá pra ver todos os trabalhos. Tudo que aconteceu. E um pouco da história de cada uma. Então, eu volto aqui também. Mais uma vez. Pra falar pra vocês. Que ela ganhou um troféu lindo. Além do prêmio. De mil reais em dinheiro. E duzentos reais em bônus. Pra comprar aqui na loja Regenados Anjos. E esse troféu, gente? Que que foi esse troféu? A coisa mais linda. Eu imaginei ele na minha cabeça. E todas as pessoas que estavam mandando as amostras. Mas eu não tava gostando de nada. Porque acho que eu tava gostando mais do que tava na minha cabeça. E foi inspirado, né? Nesse troféu. Que assim surgiu o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Que eu falei. Nossa, uma coisa dessa. Eu queria dar pra todo mundo, né? Mas assim eu tive a seleção. Eu tive a ideia de colocar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Que não estava no regulamento do concurso. Então, muito feliz. De poder conhecer o trabalho dessa linda menina. Chamada Evelize. E conhecer também um pouco da história dela. Da família dela. A família dela é um encanto. E agora ela vai ter um troféu lindíssimo pra colocar lá na estante. E o filho dela já tem troféu. O pai do marido dela já tem troféu. E agora a Evelize também tem o troféu. Pra mostrar pro filho que ela também é vencedora. Muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo até o final. Não se esqueça de dar o seu joinha. De curtir esse vídeo aí. Que ele faz muito importante pro crescimento. E também uma resposta pra mim. Sabendo que você gosta de vídeos como esse. Assim eu vou fazer muito mais vídeos como esse. Muito obrigada pra você também que compartilhou esse vídeo com toda aí ó. Seus amigos e familiares. A familiares da Evelize. Todo mundo vai assistir como ficou esse trabalho lindo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.